Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e nós estamos no mês de dezembro. E dezembro tem o quê? Acontecimentos de Resident Evil Code Verônica. Então, muitos dos nossos conteúdos desse mês vão ser focados no Code Verônica e esse é o nosso primeiro vídeo sobre Resident Evil Code Verônica que é um explica sobre a família Ashford que a gente tanto ama. Eu, pelo menos, adoro. Mas antes de eu começar a falar sobre a linhagem desta família da aristocracia europeia eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, já vai deixando seu like porque ajuda muito na divulgação desse vídeo, você não faz ideia do quanto. E, claro, compartilhe com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube e fazendo mais vídeos explicativos como esse. Bom, antes da gente começar a falar sobre a família Ashford que a gente vê no Code Verônica a gente tem que falar sobre a linhagem deles até o ponto em que a gente chega nos irmãos Alexia e Alfred. A Verônica Ashford é a primeira personagem dessa linhagem. Ela é a matriarca da família. Ela era conhecida como uma mulher muito formosa, muito inteligente, falava vários idiomas, ela tinha muito carisma, ela tinha um poder de convencimento e foi aí que ela levou a família Ashford à glória, por isso que ela ficou conhecida como a matriarca, como a membra mais importante da família Ashford. Eu nem sei se membra é correto, mas, cara, a Verônica, ela merece a membrar porque ela é topzera, ela era a mulher, ela era a mina. E agora com a família Ashford finalmente ali, bem realizada, bem próspera, ela tinha que passar a linhagem pra outra pessoa. Então ela passou para o seu filho Stanley Ashford. Já o Stanley teve dois filhos, ele teve dois filhos gêmeos, que foram o Thomas e o Arthur Ashford, e os dois herdaram a família. E aí como a gente sabe, depois que tem gêmeos, pula-se uma geração até nascerem outros gêmeos. E aí o Arthur teve um filho, que é o Edward Ashford. Esse sim, aí a gente já começa a entrar dentro da história de Resident Evil, porque o Edward Ashford foi um dos fundadores da Umbrella. Ele foi o avô da Alexia e do Alfred. A Umbrella foi fundada pelo Spencer, pelo Sir Edward Ashford e pelo James Marcus, que era o virologista, que fez todo o desenvolvimento do progênitor pra se transformar no T-Virus. E depois o Birkin assumiu as pesquisas dele. Mas o Edward, ele morreu muito cedo, logo depois que eles descobriram o vírus progênitor. Ele contraiu o vírus e aí ele morreu. E aí, lembra aquilo que eu falei? Não sei se ele contraiu, ele foi contraído com o vírus, não é verdade? Então o Edward, além de ser um membro da família Ashford, que já tinha muito prestígio nessa época, ele ainda teve mais prestígio, ele teve esse bônus de ter sido o fundador da Umbrella, que era uma empresa multinacional, uma empresa de muito renome. Só que aí ele teve um filho chamado Alexander Ashford. E aí que começaram os problemas. Porque o Alexander, ele não era um cara muito bem sucedido. Tudo bem, ele seguiu ali pra área do pai, de estudar engenharia genética e tudo. Mas ele não tinha o mesmo carisma que os outros Ashford. Ele não tinha muito tino pros negócios também. E aí o que aconteceu? A família Ashford começou a decair. O prestígio da família começou a decair. O Alexander foi, portanto, o sexto chefe, o sexto líder da família Ashford. Só que ele fracassou miseravelmente. E foi aí que ele teve uma ideia. Como ele tinha os seus conhecimentos em engenharia genética, ele decidiu criar uma nova Verônica. Simplesmente criar uma nova Verônica. E aí ele foi lá, no cadáver mumificado da Verônica, dentro da propriedade dos Ashford. Pegou o seu DNA e ele conseguiu separar no DNA da Verônica o gene da inteligência. E aí ele pegou e injetou esse gene da inteligência em um óvulo não fecundado. E assim nasceram os dois gêmeos Alfred e Alexia Ashford. Sim, basicamente, os gêmeos Alfred e Alexia Ashford foram uma tentativa de clonagem da Verônica. Só que aí, como já tinha histórico de gêmeos na família, nasceram dois ao invés de um. Os gêmeos nasceram em 1971. E aí se descobriu que a Alexia era, nossa, um gênio. Ela realmente era a encarnação da Verônica. O Alfred, ele era inteligente também, mas assim, nada fora do normal como era no caso da Alexia. Ela, por exemplo, se formou em uma renomada universidade com apenas 10 anos de idade. E aí ela passou a ser uma das pesquisadoras-chefes da Umbrella, no caso, na divisão da Antártida. E enquanto o Alfred e a Alexia não estavam lá brincando com as suas bonecas, né, de louça, brincando com seus carrinhos, brincando com seu Hot Wheels, com seu Lego, com seu Autorama. Nem sei se as crianças ainda brincam com o Autorama hoje. Nas horas vagas, né, quando eles enjoavam dos brinquedos comuns. A Alexia gostava de fazer o quê? Gostava de criar o seu próprio vírus. E aí ela decidiu criar o vírus T-Verônica. E sim, o nome Verônica é em homenagem à ancestral da família. O Alfred ficava sempre ali, só servindo a irmã, admirando a irmã, porque ela era muito incrível. E ele tinha uma grande admiração por ela. O Alfred, ele era praticamente o servo da Alexia. Ele estava ali para servir a Alexia. Na verdade, a Alexia achava que todo mundo estava ali para servi-la. O mundo estava ali para servi-la. E o próprio Alexander começa a perceber que a Alexia está começando a sair de controle. E isso começa a preocupá-lo. E com razão. Porque logo que os gêmeos descobrem como eles foram criados e qual era o real motivo da criação deles, eles decidiram fazer o quê? Se vingar do pai. E da pior forma possível. Eles usaram o Alexander como a primeira cobaia do vírus T-Verônica. Só que nesse ponto, a Alexia não sabia ainda como usar o T-Verônica. E assim que ela injetou o vírus no próprio pai, no Alexander, ele começou a sofrer uma mutação e ele ficou fora de controle. E aí ele foi preso nos porões do complexo da Umbrella na Antártida, que foi o mesmo lugar onde ele resolveu criar o projeto Codinome Verônica, que era o projeto em que ele criou Alfred e Alexia na tentativa de criar uma nova Verônica. E os trabalhadores do complexo começavam a ouvir os gritos inumanos do Alexander e decidiram apelidar esses gritos dessa criatura, porque meio que virou uma lenda urbana entre eles, de Nosferatu. Então tá aí uma boa dica pra você que é mãe, que é pai, quando o filho começar a gritar, falar assim, ó, o Nosferatu vai te ouvir, hein, ó, o Nosferatu vai te pegar. Mentira, gente, não façam isso não. E aí a Alexia começa a fazer mais pesquisas e ela descobre que pro T-Verônica entrar em sintonia com o seu hospedeiro, entrar em simbiose com o seu hospedeiro, ela precisaria colocar o seu hospedeiro em um sono criogênico de 15 anos. Só que a Alexia, ela resolveu se usar de cobaia. Ela falou, quer saber um negócio? Eu não vou mais usar ninguém. Agora eu vou ser a próxima cobaia do meu próprio vírus, do minha própria criação. E aí se espalham boatos de que a Alexia teria desaparecido, outras pessoas falam que ela teria morrido porque sem querer ela se contaminou com o vírus e morreu. E aí o Alfred, ele é obrigado a assumir a posição de chefe, de líder da família, e assim o Alfred se torna o sétimo líder da família Ashford. Só que o Alfred, e a gente já não sabe muito se isso é de nascença ou se ele foi ficando assim ao longo dos anos, o Alfred, ele não bate muito bem. E aí o que aconteceu? Ele já não batia muito bem, né, porque ele tinha uma coisa exacerbada pela irmã de fazer tudo o que ela quisesse, como se fosse um servo mesmo, ele aceitava passivamente ser o servo da Alexia. E aí quando a Alexia foi colocada nesse sono criogênico, e assim, ninguém mais sabia, apenas o Alfred sabia desse segredo, ele achou, ele começou a achar que ele era a Alexia. Porque ele começou a se sentir muito sozinho, e aí ele começou a ter um distúrbio de dividir a própria mente, e aí ele começou a achar que ele era o Alfred e ele também era a Alexia. E aí ele passa a chamar a Alexia, que está dentro daquele tubo, de Tânia. Como se aquela Alexia fosse uma cobaia, e a Alexia verdadeira fosse ele. Sim, é bastante complexo, mas é crise de identidade, é um distúrbio psiquiátrico. Como um dos fundadores, que era o Edward, um dos fundadores da Umbrella havia morrido, e o Marcos também já tinha morrido, ficou na cabeça do Alfred essa coisa, de restaurar o nome da família Ashford e recuperar todo o prestígio que a família tinha, não só com a aristocracia europeia, mas também com o quadro de executivos da Umbrella. Porque no momento, quem estava com todo o prestígio era só o Spencer, que era o único que tinha sobrado. Mas o Alfred era um herdeiro. Então o que sobrou para o Alfred? Basicamente, a ilha Rockford e o complexo da Antártida, que meio que ficaram como os únicos domínios da família Ashford dentro da Umbrella. A Alexia foi colocada em sono criogênico com 12 anos de idade, e ela saiu com 27 anos de idade, em 1998, quando a Claire e o Steve entram em treta lá com o Alfred, porque o Alfred acha que a Claire foi enviada por alguém, que ela é uma espiã, porque logo em seguida, a base deles, lá na ilha Rockford, foi atacada pela equipe do Wesker. O Alfred morre em um confronto com a Claire e com o Steve, mas quando ele está prestes a morrer, ele vai lá e desperta a Alexia do seu sono criogênico. E no começo do jogo, a gente leva a crer que, na verdade, a Alexia não existe, e que quem estava fazendo o papel de Alexia era só o Alfred. Então a própria Claire fala, nossa, então nunca houve nenhum desse negócio de Alexia, nunca existiu, era tudo invenção dele, ele que se vestia da irmã e tudo mais. Mas sim, ela não só existia, como ela acorda do seu sono criogênico, porque o irmão acorda, e aí ela se vinga da Claire e do Steve, mandando seus tentáculos, e aí ela cuida ali do cadáver do Alfred, ela canta a canção de Ninar, que eu acho que é uma das cenas mais incríveis da franquia inteira, a Alexia com o Alfred no colo, já morto, porque ele morre logo em seguida, enquanto ela observa os tentáculos destruindo o trator de neve em que a Claire e o Steve tentam fugir. O Esker invadiu a ilha Rockford em busca do vírus T. Verônica, E aí ele vai também lá pra Antártida, né, quando ele descobre que a Alexia está lá e que ela já acordou, ele vai pra lá e aí rola um confronto entre eles, mas quem elimina a Alexia de uma vez por todas é o Chris. Enquanto o Esker obtém o T. Verônica de outras formas. A Alexia havia injetado o vírus no Steve, que virou um monstro e quase matou a Claire, e o Esker rouba o corpo do Steve pra poder extrair o T. Verônica dele. Se você acha que a história do T. Verônica acabou aqui, não acabou, mas eu vou falar em um outro vídeo, porque é história pra um outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito confuso, e esse era mais pra focar na família Ashford mesmo. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas explicações, se ficou alguma dúvida, se vocês amam, assim como eu, os irmãos Ashford, porque eu acho eles muito incríveis, então posta aí, e lembrando, né gente, que o Code Verônica foi o primeiro jogo que começou a contar as origens da Umbrella, então eu acho que é um jogo valiosíssimo em história. Bom, antes de eu acabar o vídeo, gente, não se esqueçam que a gente está no padrim.com.br barra Resident Evil Database, onde você pode apoiar o nosso trabalho a partir de R$ 1,00 por mês, ou se você quiser apoiar o canal diretamente, você também pode se tornar membro aqui do nosso canal, clicando no botão Seja Membro, embaixo do player, pra nos apoiar a partir de... R$ 3,00! E assim você pode nos ajudar a manter não apenas os nossos vídeos e as nossas lives, mas também o nosso podcast no ar. Não se esqueçam também das nossas lives, a gente está fazendo lives de segunda, terça, quarta e quinta, às três da tarde, lá no Mixer. O endereço estará na descrição pra você seguir o canal. E toda sexta-feira, aqui no YouTube, a gente tem o nosso Sextou Database, às seis da tarde, às 18 horas do horário de Brasília, então não vai perder. Já ativa o sininho aqui e já ativa as notificações lá na Mixer também, pra você não perder nenhuma live. E não se esqueçam também da nossa caixa postal. Se você quiser mandar alguma coisa aqui pro Resident Evil Database, mande na nossa caixa postal, cujo endereço está na descrição. E assim que você mandar, não esquece de avisar por qualquer uma das nossas redes sociais que você mandou, pra que a gente possa ir lá na agência buscar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Eu não sei se eu ri como Alex ou como Paola Bras. Eu não sei se eu ri como se eu e eu tô falando aqui. Amém.